O duel agora é de Inhos, Carlinhos, Carlos Laerte de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda. O vencedor do Red Corner, unanimidade de decisão, Carlos de Lima, Carlinhos. O vencedor do Red Corner, unanimidade de decisão, Carlos de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda. O vencedor do Red Corner, unanimidade de decisão, Carlos de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda. O vencedor do Red Corner, unanimidade de decisão, Carlos de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda. O vencedor do Red Corner, unanimidade de decisão, Carlos de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda.